O que é o Santos? O Paulo Henrique para... E a bola foi para o artilheiro, né? Um para o Santos, zero para a ponte. Quando o Santos consegue fazer a bola chegar para a finalização do Kleber Pereira, ganha muito, né? Mesmo não fazendo uma grande partida, mesmo sendo dominado taticamente, o Santos teve duas ocasiões em que o Kleber Pereira chegou para marcar. Na primeira, ele fez e o gol foi anulado. Na segunda, ele fez e o gol foi legal, né? Tem que saber explorar o centroavante desse quilômetro. Estamos aguardando aí o Rodrigo Bragueto. A pita, Rodrigo Bragueto, começa o segundo tempo. Um passe errado do Santos, o David tenta chegar. Olha aí o garoto, o papel para o gol! Gol! É da ponte preta, David, com sete segundos, hein? O Santos saiu errado. E aí a bola foi como um presentão para o garoto David. Ele foi... Olha aí, ó. Dá uma olhada, ó. Aí ele recebeu o presente, foi embora, invadiu ali a área e bateu nenhuma chance para o Fábio Costa. Ponte preta, empata o jogo! Lembra que a gente falava da concentração, Jota? O time que quer se classificar não pode tomar um gol desse, em hipótese alguma. O Santos saiu mole para o jogo, saiu desligado. Aí o Luizinho fez aquilo que todo mundo pede para que não se faça, né? Diz que o garoto vai para a primeira peladinha, primeiro jogo de futebol na vida dele. Que é cruzar a bola em frente. Domingos. Bola recuada para o William. Edilson. Manda para a área. Olha o desvio! Gol! Da ponte! O zagueiro, o gol, desvia de cabeça e vira o jogo! Quatro minutos do segundo tempo, a ponte preta vira para cima do Santos, 2 a 1. O Santos vai enfrentando seus velhos fantasmas, né? Sem o Fabão, que vinha sendo o principal zagueiro do time. Mostra a vulnerabilidade, com o Domingos mal posicionado, Fabiano Ehler também. Olha como o gol sobe sozinho, para cabecear firme para o chão. Mas já se levantou. Era o William. Luizinho. Aí o Mattson. Lá na frente, boa bola para o Robson. Tocou para trás. Gol! Cleber Pereira empata aqui em Campinas, 37 minutos do segundo tempo. O Santos precisa virar o jogo para ir às semifinais e empata com a ponte aqui em Campinas. Depois eu não entendo como é que tem gente, torcedor do Santos, que ainda critica o Cleber Pereira, né? Tudo bem que ele perde muito o gol, mas faz uma barbaridade. Olha que houve, hein? Olha o Fábio Costa conversando com o Wagner Mancini aí, ó. Tá aí o lance, ó. Toque do zagueiro da ponte, Maurício Noriega. Aí é puramente interpretativo, Jota. Tá 2 a 2. Santos precisa da vitória. Cleber Pereira foi para a bola. Gol! Cleber Pereira. O Santos faz 3 a 2 na ponte preta aos 43 do segundo tempo. O que parecia impossível para o Santos. 3 a 2 com 3 gols do Cleber Pereira. E foi buscar com raça, com dedicação e com todos os méritos do time do Santos. Foi buscar jogando bem, Jota. Pressionou, empurrou e encurralou o time da ponte preta. A ponte preta não conseguiu sair dessa pressão do Santos. Foi bola na trave, foi defesa do Aranha. E com base aí no Cleber Pereira, que é seu principal jogador, o Santos vai conseguindo uma classificação. O que parecia é essa ferrocínio? É um